Pode até parecer fraqueza, bocheza... Cada vez mais, os produtos orgânicos, sejam eles frutas, legumes, verduras, pães, cereais ou ovos, estão entre os principais itens da lista de compras de quem deseja ter uma alimentação nutritiva, natural e livre dos agrotóxicos. No entanto, encontrá-los à venda não é das tarefas mais simples, e foi pensando nessa dificuldade e a fim de incentivar o consumo de orgânicos, que aplicativos e sites mapearam o endereço de feiras, cafés, restaurantes e lojas especializadas que investem cada vez mais nesse nicho em crescimento.